Música Hoje eu vou estar querendo dar uma dica pra vocês Como é que vocês conseguem realmente utilizar o delay de uma forma correta Muitas pessoas pegam o delay, botam no seu canal Botam qualquer feedback time e acham que isso é usar o delay corretamente O problema disso é que você acaba estragando completamente o tempo da sua música Então hoje, porque eu adoro matemática, eu vou estar ensinando a forma matemática correta De você usar um delay na sua música pra que você não estrague Eu vou estar usando um exemplo com uma track que eu tenho aqui Que ela tem esse efeito que é esse laser drop que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que é um efeito que eu curto pra caramba, que eu deixo ciclando na track de vez em quando No fundo pra dar um pouco mais de ambiência E eu vou estar mostrando exatamente como fazer isso e como usar o delay de uma forma correta E eu vou estar deixando o link aqui embaixo do site pra você usar o delay da forma correta também Então sem perder mais tempo, gente, bora lá Quantas pessoas realmente fazem isso? Pega qualquer delay, bota o delay aqui no seu canal E aí vem aqui, bota qualquer delay time E tipo, sozinho soa muito bem, realmente soa Mas traz no contexto da música inteira pra ver como é que isso fica Acaba que fica muito perdido, acaba que ele fica completamente fora do tempo Então esse que eu vou estar querendo corrigir no vídeo de hoje Pra começar, vocês precisam de uma simples tabela chamada BPM2MS Essa tabela que pode ser encontrada nesse website Ela é uma tabela conversora que mostra pra gente o tempo Ou seja, o tempo da nossa música é 127 Então eu sei exatamente onde eu procurar E qual o tempo que eu gostaria de ter no meu delay Pra ter, por exemplo, um quarter note, um oitavo Ou um oitavo triplet ou até um 16 Então a tabela é muito boa Isso aqui mostra basicamente o quanto que a gente precisa set o MS Né, o milissegundos do nosso delay pra que a gente acerte Então no caso aqui, eu vou estar querendo fazer um quarter note Então eu tenho que botar pra 127 o meu BPM aqui em 400 Meu BPM 127, preciso botar meu OMS em 472 Então eu vou vir aqui Vocês veem que aqui em cima tem como escolher Então vamos lá, 472 O UFO Studio infelizmente não é tão preciso Mas vamos lá E agora a gente tem isso aqui, ó Tá vendo? Certinho no tempo aqui, ó Deixa eu até trazer com aquele metrônomo aqui, ó Vamos fazer de novo, mais um exemplo Agora eu vou querer fazer agora com um 16 Então eu preciso vir aqui no meu 127 E mudar pra 118ms o meu delay Então eu boto meu delay aqui E vamos lá, agora, 118 Ele fica no tempo, ele fica certinho, ele fica correto Sem muito estresse Então isso aqui é uma dica muito boa pra vocês Agora vocês devem estar se perguntando Quanto tempo eu devo deixar meu delay? Isso é mais na parte criativa do produtor No meu caso, eu tô deixando meu delay morrer O feedback dele morrer aqui Nessa região Antes da entrada da segunda parte da minha música Ou seja, ele toca no meio Ele vem, vem, vem tocando E aqui ele morre Eu vou estar mostrando isso pra vocês Mas primeiramente Deixa eu acertar o meu delay aqui novamente Então eu gostei do Do... Eu gosto, na real eu tava usando um oitavo Antes desse exemplo Por exemplo, então 236 É onde eu devo estar botando aqui 236 Aqui foi Foi, e agora eu vou mostrar aqui Como é que isso aqui fica no contexto da mixagem Viu como é que ele fica certinho no tempo? De novo, ó Pra configurar isso aqui Você só precisa vir aqui E mexer no feedback time Do delay no FL Studio Então, por exemplo Se eu quiser que o meu delay Ele morra um pouco mais na frente É só mexer no feedback time Ele vai morrer aqui, ó Essa região Infelizmente, como o FL Studio Trabalha com porcentagem Já consegue calcular exatamente Quanto que é Então a gente precisa meio que ir pelo ouvido Até a gente achar o ponto Que é o que a gente quer Então já que a gente já acertou o tempo Agora a gente só mexer no Quanto que a gente quer que o delay exista Uma dica que eu posso dar pra vocês também Muito boa É usar alguma coisa como Deixa eu achar aqui O meu E a gente só abaixar um pouquinho O sinal do delay Que o feedback do delay Pra que ele não coma muitas frequências A sua música Lembra só de acertar o rate Pra ele ficar igual Então, por exemplo Aqui tem que ser um oitavo Junto com o delay Dê-me-lo Dê-me-lo E é isso gente É isso pro tutorial de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Esse site é muito bom Isso aqui serve pra várias outras coisas Na produção musical Mas principalmente pra saber o delay É maravilhoso Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você gostou do conteúdo Vou estar deixando o link Desse site aqui embaixo Mas se vocês Tiverem dúvida De onde especificamente achar É só botar MS2BPM No FL Studio No Google E clicar no primeiro link Que ele vai te dar a tabela Então o tempo que ele faz É o seguinte Ele te dá entre 60 Até 179 E aí você tem como fazer Com outros valores também Se você quiser E aí você tem um Deletive Frequency Calculator Que é legal também Se você quiser fazer Por exemplo Além Porque ele só vai até 116 Mas você pode também fazer Aqui 132 E 164 Então Isso é bem legal A calculadora é muito boa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você curtiu o conteúdo E gente Só pra lembrar Que eu estou rolando Um curso de sintetização sonora Utilizando o Serum São mais de 6 horas De conteúdo Eu vou estar deixando O trailer do curso Aqui no final do vídeo Se vocês tiverem interesse Pra dar uma olhada E o link está aqui embaixo Pra vocês darem uma olhada também Gente, valeu E até a próxima Sejam bem-vindos Ao meu curso De Sound Design Utilizando o Serum Isso dá um pouquinho Só de Drive O que existe Aqui no meio O que você quiser Parceiro Malucão Assim Bonito de se ver Espero ter você Como meu aluno Bomito de se ver